Salve, salve, rapaziada, presente no Conexão Vivo 2011, Flávio Renegado, na presença aqui da minha amiga, companheira, gente que eu sou muito fã, Maria Alcina, certo? Desse jeito. Quero chamar todo mundo que tá presente aí no parque pra vir pro lado de cá, o show vai começar agora, muita vibração positiva, muita energia, surpresa pra vocês aí. As gravações de hoje também vão fazer parte do nosso DVD do Iapoca Nova York, é ao vivo, vai ter a participação ilustre aqui da Maria Alcina com a gente nesse momento. Então, Maria Alcina, chamar a rapaziada pra vir pro lado de cá. Isso, venham todos pra assistir o show, pra assistir o nosso show, venham, 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 tá na hora. Se você não está aqui no parque presente no momento, acesse o portal do conexãovivo.com.br e assista de casa também, não perca. Renegado, Maria Alcina, é nóis. A hora é essa.